Bom dia pessoal, a gente já fizemos alguns testes com a carabina CBC já de mais, 5.5 é a minha e já fiz o teste já tirando garrafa PET, já tirando em garrafas de desinfetante, ambas estavam cheias com água e também acabei de fazer um, agora pouco, com garrafa cheia de cimento e a gente viu o resultado lá e agora a gente vai estar fazendo um teste, atirando com a garrafa completamente cheia de óleo é óleo mesmo pessoal, olha só, esse aqui obviamente, vou estar derramando aqui para vocês verem um pouco esse óleo aqui é óleo que já foi usado né, e para a gente não desperdiçar, a gente vai estar fazendo esse vídeo aqui vamos lá pessoal, o chumbo vai ser os mesmos que eu fiz o teste agora há pouco vai ser o chacal, vou só mostrar aqui para quem não viu outro vídeo esse aqui, o chacal energia e o diabolô, esse aqui tem uma esferinha de aço dentro, olha só o consumidor está fazendo o disparo com o chacal energia, vamos lá, vou quebrar aqui a carabina novamente vamos estar fazendo o disparo com a mão, estou filmando o bucho sozinho, vamos lá pessoal agora vamos dar o tiro mais embaixo com o diabolô, antes que o óleo saia completamente deixa eu puxar o zoom aqui pessoal, que é melhor vamos lá pelo que eu vi aqui, os dois atravessou olha só, o chacal atravessou e o diabolô também atravessou olha só cara, eu pensei que tem mais um pouco de dificuldade porque o óleo é um pouco mais pesado mais viscoso que a água né mas não, atravessou sem maiores dificuldades é isso aí pessoal, foi o vídeo de hoje se gostou, compartilhe dê aquele like, olha só, já demais, se superando mais uma vez e se puder inscrever no nosso canal também para estar dando aquela fortalecida pessoal é muito bom, é isso aí falou pessoal e não esqueça de deixar seu comentário aqui deixando sugestões de para fazer novos desafios de novos vídeos e o que você escrever aqui pessoal o que você postar aqui também é bom para o nosso canal e é isso aí pessoal, falou tchau 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 tchau